Existem algumas cidades pelo mundo que são museus a céu aberto. E certamente, Buenos Aires é uma delas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma potência mundial do século passado e como isso influiu para transformar uma cidade em uma obra de arte e arquitetura. Há um pouco mais do que um século, a Argentina e os Estados Unidos eram os grandes rivais na exportação de carne e couro para os países da Europa. Até 1930, a Argentina era uma das dez maiores potências mundiais. E milhões de italianos e irlandeses que fugiam da pobreza na Europa estavam decidindo entre ir para os Estados Unidos, Nova Iorque, ou Buenos Aires, na Argentina. O futuro para os dois países era brilhante. Entretanto, a história não foi tão favorável para a Argentina. Não teve nenhum evento individual que tenha levado a Argentina para onde ela foi, mas foi uma série de pequenos erros ao longo da história. O importante é que naquele período na Europa houve um grande crescimento das cidades e um grande crescimento da demanda por produtos. Esse foi um período perfeito para os países do Novo Mundo que produziam agricultura e pecuária. E por isso, houve um boom das exportações da Argentina e Estados Unidos para a Europa. Entretanto, um país não se enriquece somente de agricultura e de pecuária. Enquanto os Estados Unidos se desenvolveram na parte industrial também, a Argentina terminou não fazendo este lado tão bem quanto os outros países e continua sendo um país agricultor e pecuário. Com a crise mundial de 1930, a economia da Argentina entrou em declínio. E em 1940, com o golpe militar de Perón, a economia entrou num sistema de governo forte. E isso a gente percebe até hoje nesse país. Durante todo esse período de ouro da Argentina, que começou no final do século XIX até o começo do século XX, muito se construiu nessa cidade. E é isso que vale a pena a gente conhecer. Prédios no estilo neoclássico francês ou neorenascentista italiano vão deixar você de queixo caído. A exemplo disso é o Palácio Barolo. Foi um prédio construído por um magnata da indústria téstil. E ele é cheio de analogias e referências à divina comédia do Dante Alighieri. A divisão do Palácio Barolo segue a estrutura da obra de Dante. Ele tem três partes distintas, da mesma forma que a peça tem. Inferno, Purgatório e Céu. A estrutura tem 100 metros, o mesmo número de cantos que tem a divina comédia. E 22 pisos, que é igual ao número de estrofes dos versos dessa obra. Mas o meu favorito mesmo é o Palácio do Congresso. Ele foi construído pelo italiano Vittorio Miano, que infelizmente terminou sendo assassinado pelo ex-mordomo, que era o amante da mulher dele. A obra foi concluída pelo arquiteto belga Júlio D'Omal em 1906. As estátuas na frente do Congresso foram produzidas pela escultura argentina Lola Mora, enquanto as estátuas de bronze no topo foram feitas pelo italiano Victor de Poe. Todos esses arquitetos e artistas migraram para a Argentina e ficaram até o final das suas vidas lá. Já o Teatro Colón é a principal casa de óperas de Buenos Aires. Acusticamente, ele é considerado um dos cinco melhores teatros do mundo. Ele é gigantesco. Cabe em 3 mil pessoas lá dentro. O atual Teatro Colón substituiu o teatro original, que foi de 1857, e ele foi inaugurado em 1908. 20 anos depois do começo da construção. Entre 2006 e 2010, ele sofreu uma maciça renovação. O lado da Avenida 9 de Julho não é o principal. Vai ver o lado oposto, que é a parte muito mais bonita desse teatro. Ele também foi projetado pelo italiano Vittorio Miano, aquele que foi assassinado, e terminado pelo arquiteto belga. Onde era a fortaleza de Dom Juan Baltazar, foi construída a nova alfândega, que hoje é a Casa Rosada, casa do presidente argentino. Diz a lenda que a cor rosada é a junção da cor vermelha com o branco, que são os símbolos dos dois partidos políticos na Argentina. Logo ao lado, você vai ver a Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Ela é a cópia do Panteão em Roma. Nesse estilo neoclássico, você vai se sentir numa construção grega, pelo menos na parte de fora. Mas isso é só o começo. A cidade está forrada de parques, calçadas largas, prédios lindos e cafés por toda a parte. Os bosques de Palermo têm uma série de pontos legais para você conhecer. Inicialmente eu fiquei em dúvida se ficava no centro antigo, já que todos recomendavam Palermo, porque é uma parte mais residencial da cidade. O fato é que foi legal ficar ao lado de tantas construções lindas e tantos monumentos legais. No próximo vídeo eu vou falar sobre a arte e a morte, e como um cemitério foi usado como demonstração de poder numa cidade como Buenos Aires. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima. Obrigado.